Olá Furubafans, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e voltei com mais uma análise dos episódios de Fruits Basket The Final. Hoje nós vamos analisar o penúltimo episódio dessa história que a gente já está aqui com saudades, nem acabou ainda e a gente já está aqui pensando em que anime que a gente vai acompanhar depois que essa história terminar. Mas antes de começar, não se esquece de deixar seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de se inscrever se você ainda não é inscrito e de ativar o sininho de notificações, beleza? E como eu tinha falado para vocês no episódio anterior, na análise anterior, esse episódio ele ia ficar praticamente para mostrar o que aconteceu com a última pessoa que perdeu a maldição que foi o Yuki, mas na realidade ele contou quatro partes bem distintas, quatro desfechos de histórias bem distintas. Então a gente teve o Yuki no momento em que ele saiu para encontrar a Mate, que a Mate queria entregar um negócio para ele, ele já ficou todo, meu Deus do céu, a Mate quer me ver, então eu vou lá encontrar ela. E aí quando ele encontrou, no meio do caminho, ele ficou pensando que ele gostava muito dela, ele queria muito estar com ela porque ela era uma pessoa que tinha encontrado ele. As pessoas do Zodíaco, elas sempre têm essa coisa, essa impressão de que eles nunca vão ser encontrados por ninguém porque eles precisam sempre ficar se afastando das pessoas por causa da maldição. Então ele sempre teve aquele receio de que ele iria passar pela escola, ele iria ficar na escola, ele ia passar despercebido pela vida, assim, tipo, ninguém nunca ia dar importância para ele. E aí a Mate foi essa pessoa que encontrou ele e que começou a dar essa importância, que viu ele com outros olhos, não somente com os olhos de uma pessoa inalcançável, um príncipe da escola, ela viu ele como pessoa e ele se identificou com ela por ela ter alguns problemas também que se assemelhavam muito aos problemas que ele passava também em casa. Então ele ficou, assim, ele teve uns... ele se viu nela, ele se identificou muito com ela e isso acabou se tornando amor. E aí ele chegou lá, ela foi entregar o pacotinho que ela falou que queria dar um presente para a Toru porque ela gostava muito da Toru, só que seria estranho ela ir lá e visitar a Toru, né, porque ela sabia que tinha acontecido o acidente e tal. E ela falou assim, eu vou entregar, mas seria muito estranho se eu fosse visitar ela, então você pode entregar para mim porque eu queria agradecer a ela por ela ter cuidado sempre de você, né, porque ela sempre estava ali por você, sempre que você precisou, ela estava ali para te apoiar, ela estava ali para te ajudar, então eu queria muito agradecer porque ela fez com que uma pessoa... ela fez com que você ficasse bem, né, essa pessoa que finalmente me viu também, porque a Mati também tinha isso, ela era uma pessoa que ninguém falava com ela porque ela tinha todos os problemas dela, então ela acabava se afastando das pessoas e as pessoas viam ela, assim, com outros olhos, assim, tipo, ninguém enxergava a verdadeira Mati, né, ninguém tentava entender o porquê que ela era daquele jeito, então o Yuki foi a primeira pessoa que a viu, a primeira pessoa que falou com ela, que tentou entender ela, tentou entender os problemas dela, tentou ajudar ela, então ela também se identificou com ele e isso acabou se tornando amor. E aí ela se apaixonou pelo Yuki, o Yuki se apaixonou por ela, e aí ele, quando estava conversando com ela, ele sentiu uma coisa diferente, né, relacionada à maldição, e aí ele falou, não, eu preciso contar pra ela, né, da mesma forma que o irmão dele contou pra Mineiro, eu acho que ele pensou assim, eu acho que ela precisa saber disso também, desse segredo, né, só que no momento em que ele foi contar pra ela, ele sentiu alguém falando com ele, falando que ele era o último, né, e aí ele ficou com aquela sensação, né, e tentando entender o que tinha acontecido, aí ele viu Deus e Deus falou pra ele que ele era o último, que muito obrigado por ele ter mantido a promessa, né, a promessa original, que agora ele estava livre, e que agora ele podia ser feliz, e que ele, assim, muito obrigado por estar sempre comigo, né, e aí o Yuki, ele ficou com aquele sentimento, né, de tipo, a pessoa que sempre esteve comigo, aquela coisa que sempre esteve comigo, de repente foi embora, e ele não sabia se ele ficava feliz ou se ele chorava, porque foi um sentimento muito contraditório na mente dele, né, porque ele falou assim, eu sempre estive com ela, com essa pessoa, com esse ser dentro de mim, né, e agora que ele foi embora, eu não sei se eu fico feliz ou se eu choro, porque ele tá se afastando de mim, né, eu nunca mais vou vê-lo, e ao mesmo tempo ele tá feliz porque ele finalmente se livrou desse peso, dessa maldição, dessa coisa, né, e aí a Matt pergunta, você vai conseguir ver ele de novo? Aí ele fala, não, é, não vou conseguir mais ver ele, só que aí ele simplesmente abraça ela, assim, ele falou assim, não era exatamente o que eu queria te falar, mas por enquanto pode ficar só nisso, né, porque ele entendeu que ele tinha sido libertado, e ele simplesmente, a maneira que ele achou pra demonstrar pra ela que tava tudo bem mesmo, quando ele tava se sentindo triste, quando ele tava chorando ali pela perda dessa pessoa, né, desse ser que estava junto com ele, ele pegou e abraçou pra mostrar que tava tudo bem, que não tinha problema aquilo ter acontecido. Aí eles se abraçaram, aí todo mundo ficou olhando pra cara dos dois, né, e a Matt pegou e perguntou se ela podia chamar ele pelo nome, né, ela queria te dizer uma coisa, posso te chamar pelo nome? E ele, pode, por que não, né? E aí ela pegou e chamou ele pelo nome, e ele foi lá e deu um beijo nela, finalmente, os dois se beijaram, né, e a gente viu o final do feliz, né, do Yuki, vamos dizer assim, né, a gente teve esse fechamento, né, porque eu falei pra vocês que ele tava junto com a Matt quando a Maltusas acabou, né, e ele ia começar a chorar na frente dela e tal, e tal coisa, mas aí agora a gente vai pra parte da família Soma, né, depois desse encontro com a Matt, e o Yuki e os demais vão pra casa da família Soma, né, vão lá pra mansão do Akito, da Akito, porque ela convocou todo mundo, né, pra mansão, né, então chamou todas as meninas, todos os meninos, tava todo mundo lá, todo mundo, e o Yuki falando que ele tava se sentindo meio apreensivo, porque ele não sabia como que as pessoas, né, como que eles iam interagir agora que eles não tinham mais a mansão, porque, tecnicamente, eles estavam ligados por esse laço, então ele não sabia como que as pessoas iam reagir se a amizade entre eles ia permanecer, mesmo depois que esses laços foram quebrados, só que tudo começou, assim, tipo, tudo continuou da mesma forma, né, Kagura e Momiji brincando com Kyo, né, Kagura foi lá, deu um abraço no Kyo, né, e o Momiji tirou uma foto falando que ele tava atraindo a Toru, né, só pra zoar com a cara dele, o Haru falou que ia sempre amar o Yuki, que ele não precisava se preocupar, né, que ele tava sempre, tinha sempre, teria sempre um lugarzinho no coração dele, deixando a Rin totalmente com ciúme lá nele, nossa, a Rin tá com sangue no zóio, né, ela tá com ciúme, né, ele, não, não, mas eu também te amo, Rin, não tem problema, tal, e o Ayame também falando que ele ia também, ia estar sempre ali pelo irmãozinho dele, que ele ia sempre proteger o irmão dele, que eles podiam sair pelas casas da luz vermelha lá, juntos, que os dois iam estar sempre unidos, tal, e aí a moça pega e interrompe, né, a brincadeira dele, falando que a Kito estava ali, né, que ela ia entrar na sala, né, que era pra eles, né, pararem com a conversa e tal, e a gente vê na cara da menina, né, a gente vê na cara da empregada que ela tá muito feliz pela Kito, assim, tipo, ela chega a estar vermelhinha, assim, a gente vê que ela falou assim, nossa, né, acredito que finalmente, né, eu pude vestir esse Kito, tipo, pude ver ela, como ela é realmente, né, e aí a Kito entra, né, vestida de kimono, né, com umas flores no cabelo, e todo mundo fica, tipo, o Ritsu deu até um gritinho, né, tipo, como assim? Você também gosta de se vestir como mulher que nem eu? e ela não, né, tipo, não é bem assim, essa sou a, eu sou essa pessoa, né, bem por aí, mas todo mundo ficou totalmente surpreso, assim, porque dali só quem sabia que ela era uma menina, era o Ayame e o Hattori, porque o Kureno não estava ali, porque, talvez porque ele esteja no hospital ainda, não sei, e o Shigure também não estava ali, e ela ficou perguntando, né, porque cadê o Shigure, né, cadê o Shigure, por que que ele não está aqui? E aí ela falou assim, olha, agora vocês estão livres, agora vocês podem ser quem vocês realmente são, assim como eu também posso ser quem eu realmente sou, e todo mundo ficou assim, mas não era um homem, né, agora é uma mulher, então, e ela falou, agora vocês podem ser quem realmente vocês são, e agora eu posso ser quem realmente eu sou, e aí ela ia pedir desculpa pra eles, né, e eu queria, assim, eu sei que eu fiz muito mal pra vocês, só que ela ia pedir desculpa, e ela parou no meio do caminho, porque ela pensou assim, falar desculpa é uma coisa muito simples pra tudo que eu fiz pra eles, né, então, tipo, eu machuquei muito essas pessoas, tanto psicologicamente quanto fisicamente, então eu só vou lá e falo, ó, me desculpe por tudo que eu fiz, e aí pronto, acabou, né, e vou esperar que todo mundo me desculpe, não, então ela simplesmente falou que ela ia ficar ali naquela mansão, ela ia continuar com seus afazeres de chefe, né, da família Soma, e acho que ela, na mente dela, ela quer tentar mudar algumas coisas relacionadas, ali dentro, estando dentro mesmo, ela quer meio que pagar essa dívida, né, se desculpar com eles, estando ali por eles, fazendo alguma coisa, caso eles precisem de alguma coisa, sabe, ficar ali, e permanecer como se fosse um porto seguro, pra que se eles quisessem, ou precisassem voltar ali, precisassem de alguma coisa, ela está ali pra ajudá-los, e aí ela ficou perguntando, mas cadê o Shigure, né, e ela se lembrou, né, que dele dando, ele que deu o kimono pra ela de presente, e falou que era um presente de despedida, aí mostrou por que que ele estava com aquele arranhão na cara, porque ela foi lá e começou a bater nele, porque era toda histérica, e aí ela falou assim, que eu sabia que você ia me abandonar, que você ia ser o primeiro que ia embora, tal, e aí ele, não, mas quem falou que eu vou embora? Você tá ficando doida? Eu só falei que era um presente de despedida, né, que você está se despedindo da sua antiga eu, do eu que seu pai queria que você fosse, e agora você está sendo você mesma, né, você está renascendo como pessoa, então era um presente de despedida, e aí ela ficou meio sem entender, mas tipo, não, mas é que, né, aí ele falou assim, não, eu sempre gostei de você, eu sempre quis ficar com você, eu fiquei esperando você, só que toda vez que eu achava que você estava próximo de mim, você ficava com outros homens, ela, mas você também ficava com outras mulheres? Ele, então, né, eu sou uma pessoa que não gosta de perder, então eu dou o troco na mesma moeda, então, aí ele pega e vai pra cima dela, ele vai tipo, pôr a mão no rosto dela, assim, e ela fica meio que assustada, ele, ah, já entendi, né, qual que é o seu problema, e ela não sabe meio que como reagir, porque ela falou assim, eu sempre tive muito medo de você, você sempre ficou muito distante, eu sempre tive medo de me aproximar, porque você nunca, assim, parecia que você estava perto, mas você sempre estava longe, eu não sabia o que você estava pensando, e aí ele falou assim, que ele fazia isso justamente pelo fato dela, dela ter todos esses problemas, e ela ficava com os meninos, e ele queria ela só pra ele, e ele falou assim, então, eu fingia não me importar, porque se eu me importasse, se eu realmente parasse, e ficasse pensando no que estava acontecendo, ele ia ficar doido, né, porque ele falou assim, eu queria você só pra mim, eu não queria dividir você com mais ninguém, e como que tinha todo aquele problema, e tinha toda aquela coisa dela ser a chefe da família, e ter o negócio da maldição, ele ficava meio que se afastando, ele ficava meio que na dele, e aí ele falou assim, agora se você quiser ficar comigo, você sabe, né, se você vier atrás de mim, você sabe o que você vai encontrar, e aí ela pega, tem a conversa com os meninos na sala, e ela vai atrás dele, ele tá na varanda do quarto dela, né, aí ela fala pra ele, que eles se assustaram, ficaram muito espantados, que ela era uma menina, né, e que ela tentou se desculpar, mas ela não conseguiu, porque ela acha que ela precisa fazer mais, do que simplesmente jogar palavras de desculpas, assim, pra ele, ela precisa mostrar que ela está realmente arrependida, e fazer alguma coisa, pra merecer ser perdoada, aí ela, enquanto ela tá chegando, ela fala que, a gente vê que ela gosta muito do Shigurei, que ela é muito possessiva, porque ela fala que ela quer entrar dentro das células dele, que ela quer espalhar o cheiro dela, por ele todinho, pra ele nunca se esquecer do cheiro dela, pra ele nunca se esquecer dela, que ela quer possuir ele completamente, e aí ela fala, será que é o meu lado feminino que está falando isso, né, eu sei que no final, eles pegam, ele fala que ele tava esperando muito, que ela viesse até ele, que ele esperou por muito tempo, pra que ela fosse só dele, e que ela tava muito linda de kimono, aí eles pegaram e se beijaram, e aí a gente tem a cena cortando, agora pra um diálogo entre Toru e Kiyo, que o Kiyo, ele fala que agora, que ele tá livre, ele quer experimentar o mundo, né, porque ele sempre ficou naquela coisa, ele não sabia se ele ia conseguir, nem terminar a escola, então agora que ele tava livre da maldição, ele queria viajar, ele queria conhecer outras pessoas, outros lugares, ele queria viver em outros lugares, de forma diferente, né, e ele pediu pra que a Toru fosse com ele, que ele tinha até um lugar pra onde que ele queria ir, que era um dojo lá do amigo do mestre dele, que ele ia lá, ele ia trabalhar, ele ia se esforçar, ele ia treinar, porque futuramente ele viria a herdar o dojo do mestre, então ele queria ter várias experiências, conhecer várias pessoas, fazer o treinamento, trabalhar, pra poder ele ser digno, se sentir digno, de ser o herdeiro do mestre, e ele pede pra Toru ir com ele, e aí a Toru fala, beleza, eu vou com você, e ele mais tipo, simples assim? Não, você não tá entendendo, é muito longe, eu vou tirar você de perto das pessoas que você gosta, o dinheiro vai ser apertado, ela fala que, ô, não importa, isso não importa, eu vou ficar triste de ficar longe das pessoas que eu gosto, vou ficar muito triste, mas eu vou ficar muito mais triste se eu ficar longe de você, eu sou uma pessoa muito teimosa, eu não vou abrir mão fácil de você assim, e ela fala que ela vai com ele, que não tem problema, e aí ela fala assim, que ela tem certeza absoluta, que mesmo que a mãe dele tenha falado que não perdoava ele, ela falou assim, foi em algum outro contexto, ela jamais falaria isso, com essa, com essa, assim, ela jamais falaria que não te perdoa por alguma coisa que você, que, assim, alguma coisa que não é a sua culpa, e ela falou assim, eu tenho certeza que ela quis dizer alguma outra coisa, ela não é uma pessoa assim, ela não é essa pessoa, eu tenho certeza que teve algum outro motivo, alguma outra coisa, ela tava tentando falar alguma outra coisa, e ela falou assim, e eu vou com ele, assim, tipo, eu vou ser feliz, né, eu vou contra essa frase da minha mãe, e eu vou junto com você, tal, e aí ele pega e fala assim, ele mesmo fala pra ela, né, que demorou muito, ele falou assim, olha, eu sei que eu demorei muito, mas eu vou cumprir a nossa promessa, de, né, que a promessa era dele encontrar a Toru, e proteger ela, né, então, ele falou assim, eu vou proteger ela com a minha vida, né, eu vou proteger ela pra sempre, vou ficar pra sempre com ela, eu vou proteger ela com a minha vida, eu sei que demorou muito, mas finalmente eu estou cumprindo a minha promessa agora com você, e eles pegam e vão embora, ah, inclusive a Toru, ela fala assim pra ele, né, porque ele fala assim, que ela decidiu muito rápido, e ela fala assim, eu percebi também, que o mestre ficava muito feliz, quando você falava, que queria fazer as coisas, que queria viajar, que queria viver, e ele ficava assim, sabe, muito feliz, vendo que o Kyo, ele queria viver fora dali, que ele tinha, ele estava pensando no futuro, e não ficava só pensando em que, quando eu terminasse o meu colégio, você enclausurado, porque eu sou o gato, sabe, ele fala assim, que ela gostava muito de ver, que o mestre gostava de ver, o que eu falando sobre o futuro, e vendo essa coisa dele, dele querer viver, e aí eles vão embora, e aí a gente finalmente descobre, o que que a Kyo quis dizer, né, ela, quando ela foi atropelada, que ela, a gente estava assim, a gente, eu não, a gente não tem como saber, até o momento em que você, sofre desse negócio, né, porque a gente não sabe, o que se passa na cabeça de uma pessoa, que está morrendo, a gente nunca vai saber disso, só na hora que chegar a nossa hora, mas aí ela simplesmente, ela falou assim, não, meu Deus do céu, como é que eu vou deixar a Toro sozinha, ela percebeu que estava alguma coisa, ela não conseguia se mexer, alguma coisa estava errada, e ela falou assim, não, ela sentiu que ela ia embora, e aí ela falou assim, eu não posso deixar a Toro sozinha, ela acabou de entrar no colegial, meu Deus do céu, o que que essa menina vai fazer sem eu, como que ela vai viver sozinha, né, eu não posso abandonar, eu não posso, eu não posso fazer isso com ela, e aí ela falou, né, Katsuya, agora eu sei o que você estava sentindo, né, é tão doloroso para a pessoa que vai, quanto para a pessoa que fica, né, ela quis dizer assim, tipo, ela deve ter conseguido imaginar o que ele sentiu, quando ele estava indo embora, né, porque a gente sabe que o pai da Toro morreu antes, então, é doloroso para quem fica, mas a gente também não sabe o que que a pessoa está sentindo, quando ela vai embora, e ela, tão abruptamente, né, como foi o caso da Kyoko, que ela, simplesmente, ela vivia só ela e a filha, e a filha ainda era menor de idade, e estava assim, tipo, ela estava criando a menina ainda, e aí ela vai embora, assim, de repente, e ela fica pensando, né, eu não posso fazer isso com ela, como que eu vou deixar, pelo amor de Deus, alguém tem que proteger a minha menina, alguém tem que proteger o meu tesouro, alguém tem que fazer alguma coisa, e ela pegou e viu o Kyoko, ela reconheceu ele, e ela falou assim, você, eu sei, talvez você não me reconheça, se você não me reconhecer, mesmo se você não me reconhecer, eu peço para você que você encontre a Toru, que você proteja ela, mesmo que você não se lembre de mim, você tem que se lembrar da nossa promessa, e se você não cumprir com a sua promessa, eu não vou te perdoar, foi isso que ela quis dizer, né, tipo, se você não cumprir com a sua promessa, de encontrar a Toru, e proteger a Toru, ela não ia perdoar o Kyoko, e ela falou assim, eu queria ter amado a Toru mais, eu queria ter falado mais que amo ela, eu queria fazer mais coisas por ela, mas eu espero que ela, do fundo do meu coração, que ela seja muito feliz, que ela encontre pessoas, que façam ela feliz, que ela encontre amigos, que sejam bons para ela, e aí ela acabou falecendo, ali no lugar mesmo, tipo, ela faleceu na rua mesmo, a moça estava até chamando a ambulância, pedindo para ela ficar com ela, para ela não desistir, para ela ficar acordada, aí ela percebeu, que ela já não estava mais nesse mundo, aí ela ficou toda assustada, e aí a gente vê, que a Kyoko acorda na praia, né, e aí a gente viu Katsuyo, indo buscar ela lá na praia, e ele fala, que está muito orgulhoso dela, e aí, o episódio terminando, a gente agora, só tem o último episódio, para contar o desfecho, né, dessa história toda, o que vai acontecer a partir de agora, que todos perderam a maldição, que todos estão vivendo as suas vidas, né, cada um com seu parzinho lá, né, o Yuki com a Matic, Yoko com Toru, Kagura com não sei quem, ainda não descobri, a Rin com o Hatsuharu, a gente tem a Akito com o Shigure, a gente vai ver, como que, tudo isso vai se desenrolar, e como que vai finalizar, eu não vou mentir para vocês, que eu lembro do final, do final eu lembro, então eu vou parar por aqui, antes que eu dê algum spoiler, mas esse é um final bem bonito, um final bem legal, a gente não vai esquecer, agora para vocês que estavam se perguntando, o que que eu vou ver agora, que o Fitch Basket está acabando, não se esqueçam, que a gente faz diversos vídeos, de diversos animes, então vocês podem olhar, todos os nossos vídeos de indicações, inclusive a gente vai fazer indicações também, dessa temporada, e da temporada passada, que a gente está devendo até hoje, a gente sempre indica animes, que a gente assiste, que a gente gosta, que a gente acha que vocês vão gostar, então dá uma olhadinha nos nossos vídeos também, para você, quem sabe você não descobre uma pérola, e acaba se interessando, e acaba assistindo algum anime muito legal, tanto quanto Fitch Basket foi, não no mesmo gênero, porque é muito difícil encontrar, uma história tão assim, igual Fitch Basket, Fitch Basket é o único, mas eu espero que vocês, acabem encontrando alguma coisa, que vocês gostem tanto quanto, mas é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado da análise, se gostou deixa aí um comentário, não se esquece, que semana que vem, é o último episódio, e talvez, eu disse, talvez, na segunda-feira, a gente vai fazer uma live, assistindo o último episódio, então se, isso acontecer, eu aviso vocês, em todas as redes sociais, e vocês vão lá, para Twitch assistir com a gente, então já deixa seu like, compartilha o vídeo, com seus amigos, segue a gente lá na Twitch, para não perder as nossas lives, ativa o sininho de notificações, também segue a gente, na aba de comunidade, nas redes sociais, que é onde a gente posta, todos os links, e tudo mais, todas as notificações, não se esquece também, que você pode virar um membro do canal, clica no botãozinho aí embaixo, no link na descrição, e você vê as recompensas, e nos ajuda, se puder, e é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e, tchau, tchau.